Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Eu não sabia a sério, desculpa! Podemos viver no carro, não se preocupem! Sim, debaixo dos bancos há imensa comida Sim, e temos música! Oh, boa! Brandy, há pouco o que é que me querias dizer? Saiu do carro! Vamos esconder-nos atrás do abrigo! Eu acho que a despistamos Tia Brandy, havia algum macacão tamanho médio na loja? Ah, eu não sei bem, Bluey Podes ligar para lá e perguntar? Bluey! O que é? Desculpa, Bluey, da última vez que te vi o teu animal preferido eram as zebras E eram, mas agora gosto mais de Cheetahs Há quatro anos Ouçam, isto foi um erro, eu vou-me embora Oh, Brandy, peço desculpa, a sério Digam adeus Ah! Brandy! Corre, salve-se! Avô, ouve Porquê que enterraste essa mochila? Para o caso de precisar disto Yey! Então... Avô, se quiseres eu posso abrir Está bem Os meus dedos estão com falta de força É por isso que a mãe quer que tu descanses Para os teus dedos poderem melhorar? Sim, provavelmente Então porquê que não descanses? Bem, devia ser eu a decidir Os dedos são meus Sim, isso mesmo Toma, Bluey, são pedidos Não, obrigada Tens de comer pedidos, miúda Para ficares grande e forte Isso é o que a mãe diz E ela tem razão, sabias? Mas então não devia ser eu a decidir Eu não me importo de comer pedidos Eu quero ser grande e forte para poder andar na canoa Ha! Aí estão vocês! Helicotronos! Tu não devias andar a correr, ouviste? Venham, a canoa é por aqui Esperem, oh, não Será que eu encostei ao meinar? Vão lá, avô, vão lá Ele vem aí Ah, eu não me lembro Pronto, olha, vamos por aqui Nós temos de ter salada no nosso churrasco Oh, tu tens razão, mafim Binho, pode ser tu a tratar das saladas? Bem, eu estava a relaxar na minha cadeira de relaxar Mas está bem Uh, está muito calor Eu vou levar isto, pai Ei! Pronto, esta é a taça da salada Ah! Tu tens de pôr salada na taça Eu gosto de pimentos na salada Eu também, adoro pimentos Pimento verde Só que se disse que gosta mais de pimentos verdes Está bem, eu posso ir buscar o pimento verde O verde é fácil Ah, picos Oh, cá está ele Oh, um bicho Ele ia Oh, saio aqui Oh, esta é boa Pronto Salada de pimentos verdes Oh, tão relaxante Também trouxeste pimentos amarelos? Os pimentos amarelos são os que eu gosto mais Ah Hum, pimento amarelo Ah, foi quase Subscreve para mais vídeos E sintoniza-te ao Disney Junior Para veres as tuas séries preferidas E aí